O jovem de 19 anos começou a sentir os primeiros sintomas há um ano. Muita dor de cabeça que evoluiu para a tontura e náuseas. Eu estou perdendo a visão do olho esquerdo, ele está bem mais dilatado que o outro, parece que o tumor está empurrando ele, alguma coisa assim que o Matmyk explicou. Eu estou tendo dormência na boca aqui, muitas dormências, a gente nunca imaginaria que seria um tumor na minha cabeça. Durante o último ano, o Paulo Henrique passou por vários médicos, otorrino, clínico geral, oftalmologista e nenhum tinha pedido até então um exame mais específico. Sempre davam diagnósticos como sinusite, labirintite. Somente há quase 15 dias que ele foi novamente em um oftalmologista e através de um exame viu que o fundo do olho esquerdo estava sendo empurrado para fora. Foi através de um exame e a tomografia é que descobriram que o problema é muito mais sério do que todos os outros médicos suponham. São três tumores benignos, mas que juntos estão tomando o espaço que deveria ser ocupado apenas pelo cérebro. Toda a parte branca no exame é o tumor. Por estar tão grande, o mecânico está sofrendo algumas consequências. O olho esquerdo está maior, sente muitas tonturas e a pressão arterial está alta. Estou com medo, estou me sentindo sem chão, mas graças a meus amigos, familiares, estão todos me apoiando, me ajudando. Está difícil, mas a gente vai vencer essa, em nome de Jesus. Os parentes se juntaram para pagar os exames na rede particular. Já gastaram R$ 4.500. Uma cirurgia como a que ele precisa custa no mínimo R$ 60 mil. Eles não têm esse dinheiro e nem tempo para conseguir levantar um valor tão alto. O caso dele é para ontem, porque o risco que ele corre é de entrar em coma. E entrando em coma, a atividade cerebral dele fica mais dificultada e a cirurgia fica mais dificultada também. E assim, o risco do coma para o óbito é um pulinho. Então a gente não pode deixar que ele entre em coma. Já fizemos todos os exames, já juntamos família, dinheiro, fizemos os exames, já levamos um médico particular. Então agora nós não temos mais como. Nós estamos desesperados. A mãe do rapaz está desesperada. Ela mora na Espanha e em uma das visitas ao Brasil, acompanhou o filho ao médico. Nunca imaginou que fosse algo tão grave. Estive com ele várias vezes em médico. A última vez que acompanhei ele, a médica chegou a falar para mim que eu estava buscando doença para o meu filho, que ele era saudável, porque eu pedi um exame mais específico. E ela falou para mim que eu estava buscando doença para o meu filho, que era para me ficar tranquila. Quando soube do diagnóstico, antecipou a viagem para ficar com o filho. Ela pede ajuda, pois até agora ele não conseguiu nem a primeira consulta pelo SUS. Eu preciso que o meu filho saia dessa, eu preciso que ele faça essa cirurgia o quanto antes. Como que deixa, como que acontece isso e as pessoas não mobilizam, não... Sei lá, é muito difícil, muito triste, muito triste que nós estamos vivendo.